O que o coronel Leandro fez, nosso secretário e nosso comandante, o que o coronel Leandro fez é surreal. E eu falo isso com muita propriedade, porque são 15 anos dentro do setor logístico. E eu sei o quanto é difícil, politicamente, você chegar no patamar que nós chegamos. A gente já estava há 10 anos sem comprar a vetura de água. E aqui não vai uma crítica. Até porque eu estaria me criticando. É porque o senhor já estava. Até porque, se a gente chegou aonde chegou como corporação, outras pessoas vieram empavimentar a ancestrada. Podem não ter tido a sorte ou a capacidade política de abrir portas como o secretário conseguiu. Mas fizeram a história deles na medida que foi possível. Mas ficar 10 anos sem comprar carro, isso traz uma ruptura. você traz um problema gravíssimo para a corporação. Porque aí pesa na manutenção, né? Exato. Porque aí já suga outro setor da corporação. Então, quando você chega num quartel que você vê a viatura vazando, é complicado. E quando você pega um processo... Olha só, entrei. O coronel Leandro assumiu. Ele assumiu em final de agosto. Sim. Em dezembro eu sou promovido. Primeira promoção dele e vira o diretor da DIGAL. E a gente começa a montar os nossos processos. Só que para você, do início da montagem de um processo... Vou dar um exemplo. Uma viatura de água. Quanto tempo você acha que demora para a gente conseguir, do início do processo, a entrega de uma viatura de água? Vou chutar, né? Eu chutaria, no mínimo, se eu não dando tudo certo, os seis meses. Porra! Não sei, não sei. Estou chutando aqui. Aí, a gente entra depois de uma pandemia. Depois de uma pandemia. Hoje, a entrega de um carro, de um chassi de um carro, ela está levando 400 dias. Mais de um ano. Caraca. Só para você... Você comprou a viatura, alguém ganhou, uma empresa ganhou, alguma delas. Isso você está falando depois de todo o processo. Depois de todo o processo. Depois de todo o processo. Então, vamos lá. Nós entramos. Foi determinada a montagem de processo. Vamos lá. Quantos carros a gente vai comprar? Vê a nossa demanda. O Estado maior produz a demanda. E nós chegamos a incríveis... Estou falando só de carro de água. Só um exemplo, senão a gente vai falar aqui de três dias. Um exemplo de carro de água. Chegou-se a conclusão que a gente necessitava em torno de 140 carros de água. Para suprir a necessidade toda do Estado. 140 carros. Aí você imagina qual o comando que consegue comprar 140 carros de água. Não, fora que o valor desse... De um carro ou d'água não é baixo. O valor de um carro é em torno de 2 milhões e 200. Fazendo uma média. Sim. 2 milhões e 200. Mil reais. Meu Deus, é muito dinheiro. Como é que você compra 140 carros de água? Qual o comando que consegue fazer isso? Por isso que eu estou dizendo, o que o secretário conseguiu fazer vai ficar marcado na história? Vai reverberar durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Pode ter certeza, porque foi um momento ímpar, onde a gente tinha superávit, que é um recurso que vem sobrando ao longo de outras gestões, quando você não gasta. Sim. Você não gasta ou por incompetência ou por realmente porque não conseguiu fazer, não conseguiu executar. O processo é demorado. O processo é lento. E aqui eu faço um outro parêntese bem bacana, onde é importante a gente frisar isso. Porque às vezes a gente está sentado lá no temporário que entrou agora, ou o efetivo que está fazendo, que está cursando, quando ele olha a viatura bonita, igual a gente está entregando, ele não sabe o tempo que é e o tamanho que é responsabilidade para você trazer um carro daquele aqui. E aí eu te falo que, para mim, foi um grande aprendizado. E o Leandro, quando eu falo... Leandro, porque além de ser meu amigo, é a minha turma, mas eu, assim, muito respeito a figura, independente de ser meu amigo... É o comandante-geral. É o comandante-geral e eu nunca, eu nunca... E se você um dia conversar com o secretário, eu nunca chamei o Leandro de Leandro depois que ele virou o nosso secretário e comandante-geral. Eu posso estar sozinho com ele, em qualquer lugar, no local particular, na sala dele, se a gente se encontrar em algum lugar, eu falo secretário, eu falo 01, porque isso é respeito. E se a gente não aprende a respeitar o nosso líder maior, o nosso comandante, a gente não se respeita. Então, isso é importante frisar. Com os coronéis da turma do senhor, que eu, pelo menos, contato também vejo que existe muito isso. Todo mundo assim... Exatamente. A apesar de ser da turma, eu sempre com muito respeito. E pode ser da minha turma. Quem não chama ele de comandante-secretário, fala comigo, Leandro. Eu falo, ué, Leandro? É o quê? Teu coleguinha? Porra, tá maluco? Tem sobrevivência contigo? É, porra, até fez. Tem CBS. Porra, até fez, mas porra, tá maluco? Então, assim, vou te dar um exemplo. A gente queria comprar um carro internacional. Ah, por que que comprou um carro internacional? Porque é o melhor. E isso, o secretário, ele não abre mão. Ele fala, no senso, eu quero comprar o que há de melhor no mundo. Eu quero que o meu bombeiro tenha o melhor EPI do mundo. Eu quero que ele tenha o melhor capacete do mundo. Eu quero que ele tenha o melhor coturno do mundo. O melhor IPRA do mundo. E eu quero que ele ande na melhor viatura do mundo. Ah, mas, pô, comandante, a gente vai ter problema com o tribunal de contas. Pô, o mercado nacional vai gritar. Mas, olha só, a gente não tem como defender tecnicamente isso? Tem. Então, vambora. Eu quero isso. Beleza. Muitos não acreditaram. Muitos não acreditaram. E nós montamos os processos para aquisição internacional de viatura. Primeira coisa que aconteceu, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vetou o processo, fez uma série de apontamentos. E um deles era, por que que no mercado nacional não tem? Por que que... E é normal isso. Até porque o analista que está lá no Tribunal de Contas, ele está lendo o processo, né? E está lendo aquela coisa friamente. E não conhece nada do mundo nosso aqui, né? Exato. Então, o cara não conhece por que que eu preciso de um carro equipado. E aí, onde está o grande diferencial, né? De você ter conhecimento político, porque muita gente endemoniza a política. Ah, político só serve para fazer sacanagem. Pelo amor de Deus, gente. Se a gente não tem abertura política, a gente não consegue... Política é o ato de conversar. É o ato de sentar à mesa e cada um colocar suas opiniões. E no final, você sair com o teu problema resolvido e eu com o meu problema resolvido. Sim. Isso é política. Muita gente acha que política é sacanagem. Não, eu só vou olhar. O que que eu... Eu vou me dar bem? Pô, pelo amor de Deus. Então, isso é um dos defeitos da corporação. E se a gente tiver tempo, a gente vai falar disso. De política. Não, pô, eu estou esperando se eu terminar. Já quero fazer a pergunta aqui já. Fazendo um breve relato desse caso específico, para o pessoal entender de casa. Eu cheguei para o secretário e falei, comandante, temos essas pendências. Na época estava eu, o coronel Paiva, o coronel Janck. Comandante, temos essas pendências. O Tribunal de Contas apontou isso aqui. Vai ser uma dificuldade. Vamos tentar defender tecnicamente, mas ele falou, o quê? Pela felicidade do meu filho. Pegou o telefone. Presidente, Tribunal de Contas. Presidente, como é que vai o senhor? Eu já olhei e falei, falando direto do Presidente, Tribunal de Contas. Presidente, eu precisava de um minuto do senhor. É porque a gente recebeu um voto. Eu estou há 10 anos sem comprar carro. É um processo de... Eram dois processos, um de 40 e um de 60 carros. Eu estou há 10 anos sem comprar carro. Eu preciso comprar carro. Minha corporação está sem carro. Eu estou quase com o quartel fechando, porque eu não tenho carro de água. Presidente, Leandro, eu vou marcar. Presidente, eu posso ir aí agora? Aí o presidente, pode. Ele, vamos lá, vamos lá agora. Nós descemos, seis coronéis com ele. Descemos a rua, descemos pela calçada do quartel central, atravessamos a rua e fomos ao Tribunal de Contas. O presidente recebeu a gente, o staff dele. Falou, a conselheira falando de tal, aí o secretário, mas a gente poderia ter contato com a conselheira? Pô, Leandro, vou tentar, deixa eu ligar para ela aqui. Ele ligou, conselheira, pô, eu estou com o secretário, ele está aqui na minha sala. Pode receber ele agora? Não, mas recebe ele. Descemos para o gabinete da conselheira e aí explicamos o porquê. Ali, extra, oficialmente, o porquê que eu precisava de uma viatura com cabine dupla de fábrica. Por que que é importante que no mercado nacional não existe? Eu não tenho um chassi de cabine dupla no mercado nacional. A gente faz adaptações para poder estender a cabine para o bombeiro estar atrás. Agora, se eu posso comprar uma cabine dupla de fábrica, eu vou ganhar segurança, eu ganho em maior espaço interno para o bombeiro ir com o EPI dele conduzido dentro da viatura. Se você pegar uma viatura nossa hoje, você encaixa o teu... O cara pode ir equipado. Ele já desce equipado da viatura. Já tem espaço para colocar roupa de combate a incêndio, né? E o EPI, no banco tem uma entrada. É um outro carro, é um carro completamente diferente. Outra coisa, o carro vem todo equipado. Por que que tem que vir equipado? Por que que eu não posso comprar esse equipamento? E aí, o nosso... O nosso... Perícia, tinha feito um vídeo com uma câmera dentro de uma viatura, nossa antiga, em que o material não tinha as gavetas para o acondicionamento certo. De mangueira, de... de... Lucas... Lucas não. Desencarcerador. Desencarcerador. De material operacional, acondicionamento de mangueiras, esguichos. E aí, aquilo tudo estava dentro da gaveta. O que que a câmera acontece? A gente não... Como é que a gente sai com socorro? A gente sai a... Um quilômetro por hora? Não. Estão conduzindo com tranquilidade, o carro, ou a gente sai praticamente duas rodas, porque a gente está indo para salvar vidas. O tempo é muito importante. A gente está indo para tirar uma pessoa do incêndio. Né? Essa é a nossa razão de ser. Essa é a nossa existência. Então, quando ela viu o vídeo da viatura saindo e o material operacional... Caindo no chão. Batendo, se arrebentando todo o... Ela olhou e falou, caramba! Então, conselheira, é por isso. Aí ela... Entendi. O senhor pode, então, escrever dessa forma e eu posso passar o contato aqui, papapá, aí estreitando. Saíram os processos. Então, a gente está falando do início de um processo até a homologação dele, licitação, quase oito meses. Aí você tem mais. Um ano e tal... Para poder chegar. Para poder chegar. Ah, o nacional é mais rápido? O mesmo prazo. O mesmíssimo prazo. Outro apontamento que existia. Que a gente fez um estudo técnico preliminar. Hoje você tudo faz um estudo. Tempo, qualidade, preço. Então, a gente comprou um carro maravilhoso, todo equipado por um preço praticamente do mercado nacional. Só que muito melhor. Só que infinitamente melhor. Então, é o que eu digo. Isso é vontade. Isso é vontade de realizar. Vontade de fazer. Ah, pô, esses caras... Esses caras falaram que fizeram isso, fizeram aquilo. Esse é o grande diferencial do Coronel Leandro. É a vontade, é a coragem de chegar, pegar um telefone, ir no Tribunal de Contas, ir no Ministério Público, bater na porta do governador. E isso aí a gente não tem como não deixar de falar. o que o governador Cláudio Castro fez pela corporação. Nunca... Eu nunca vi o apoio de um governador como existe hoje do governador Cláudio Castro com a corporação. O carinho que ele tem com a corporação. Ele participa de tudo, ele sabe todas as viaturas que estão chegando, ele sabe da nossa entrega. Para a Defesa Civil ele está mandando comprar viatura de transporte de tropa, viatura de água, TR, SM, TR, equipamento para a Defesa Civil. Então, isso é valorização. Olha o que aconteceu com a nossa previdência social. Olha o que aconteceu, a gente passou por um dos melhores salários do Brasil. É isso que eu ia falar com o senhor, porque assim, a gente... É bacana nesse momento aqui nesse projeto porque a gente está tendo a oportunidade de ter alguém que está lá na ponta, lá na ponta mesmo, e o senhor que está do lado do comandante-geral ali. Então, assim, são coisas que os senhores fazem lá dentro que a gente não vê, não sabe o trabalho que dá, mas que a gente enxerga lá na ponta. Não preciso falar que não é puxar sardinha, puxar sardinha, porque é inegável. A gente viu, está na conta, o salário melhorou bastante, está na conta, a viatura é inegável, está lá, está do jeito que está, EPI chegou, os serviços chegaram, e pesa, manutenção. É uma coisa que, assim, assim chegou, pontuava com os bombeiros do quartel quando eu assumi o serviço. Cara, a gente tem que fazer a nossa entrega também, porque estão fazendo a parte deles em cima. Porque assim, o bombeiro está sendo cada vez mais bombeiro, o bombeiro que é bom operacional, mas às vezes é um cabo ou um soldado, não está mais tirando o serviço de rancho. Alain, isso que você falou é importantíssimo, de conversar, principalmente para o pessoal que está entrando agora, o cara entender o local dele, quem é ele na corporação, e que ele encontre a motivação, seja ela qual for, para fazer o melhor, cara. Eu tenho uma motivação, eu encontrei uma motivação na minha vida para fazer o que eu faço, para não ter medo de chegar e assinar um processo, para não ter medo de ser ordenador de despesa. Eu encontrei a motivação e eu faço questão de dividir com todos a minha motivação. A minha motivação chama-se João Pedro Inocencio, meu filho. Meu filho nasceu no nosso hospital e aqui eu devo um grande abraço a todo o sistema de saúde da corporação. Meu filho nasceu no nosso hospital, nasceu com uma doença, difícil, muito difícil de ser tratado, eu digo até rara, porque tinha tido dois casos no hospital, os dois tinham sido óbitos. Ele nasceu com uma hérnia diafragmática, eu não sou especialista, que eu vou fazer rapidamente, que era uma grande lesão no diafragma, onde os órgãos dele cresceram todos acima aqui do peito, um por cima do outro. E quando ele nasceu, precisou ser entubado e ficou 30 dias no CTI. com quatro dias ele operou, doutor Rui, meu amigo, meu irmão, padrinho dele de consideração, nosso cirurgião, pediátrico, operou meu filho, reconstruiu ele todo e me entregou meu filho de volta à vida. Então, assim, essa é a minha motivação todo dia acordar e falar, hoje eu vou fazer o melhor pelo corpo de bombeiros, hoje eu vou fazer o melhor pela minha corporação, porque ela me deu aquilo que há de maior amor do mundo, cara, que é o amor de pai para um filho. Maior presente. Maior presente, porra. Cara, é pai, não? Não, ainda não. Mas vai ser, cara. Porque é uma dádiva, é um... E meu filho hoje é um... Porra, é um exemplo de vida, sabe? Porque ele superou isso tudo com... Por mês ele já fazia natação, né? Hoje eu tenho 1,69m, 1,70m, ele tem 1,90m. Todo mundo fala, ei, não sei, não sei, não sei. Mas quem olha a cara sabe que é meu. Então, ele puxou meu pai, meu pai tinha 1,85m. E, cara, hoje é um atleta, faz basquete, fazia polo aquático, quando fazia... Estudava no colégio que tinha polo, né? Saúde extremamente perfeita. Então, eu encontrei minha motivação. Minha motivação foi essa. Então, cara, você que está aí trabalhando, que está desmotivado, busque uma motivação, encontre e se entregue à corporação. Porque você vai fazer um trabalho que as pessoas precisam que você esteja aqui completo, cara. Ame essa corporação porque ela está te dando tudo o que é possível na vida. Eu falei lá atrás, eu pensava em CPM. Entendeu? E hoje eu falo assim, caraca. Graças a Deus que meu pai fez aquilo, cara. Porque eu amo a minha corporação, eu faço de tudo por ela, cara. Eu me entrego de verdade. Todo dia eu chego cedo, eu chego no quartel, eu gosto de chegar no quartel às 6h30 da manhã, também por causa do trânsito, que é pesado, eu moro lá no recreio, até chegar aqui no quartel, são 50km. Então, eu vou lá, tomo meu café da manhã, depois eu faço as minhas coisas, eu gosto de sair tarde, também por causa do trânsito. Então, eu faço serviço completo, café da manhã, almoço e janta, depois eu vou embora, descansar. Então, busque a sua motivação, encontre o seu, o seu, o seu melhor. Ó, cara, vou fazer isso porque esse vai ser o meu melhor. E a corporação precisa que você faça isso, como você falou. a gente aqui atrás, esses coronéis oficiais, praças que estão também ali, a gente tem muito praça trabalhando, sabe? Sim. E aqui o meu agradecimento também a eles, porque fazem uma diferença muito grande ali na parte administrativa. A gente está fazendo o nosso trabalho e está fazendo com muita vontade, com muito amor. E, como eu te falei, é uma entrega muito grande. toda hora vem questionamento, toda hora vem um apontamento. É um mercado muito competitivo, as empresas brigam entre si. Imagina você ter um processo, ganhar um processo de 150 milhões. Quem é que não quer ganhar?